MÚSICA 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 Vivo aqui Neste cidade em que não me senti Tenho vontade de procurar Um sítio tão Que fica junto ao mar Não esqueci Aqueles cabos onde vivi São tão difíceis de encontrar Aqueles gavos que ficam junto ao mar Vivo assim, nessa cidade em que não nasci Tenho vontade de procurar Um sítio calmo que ficam junto ao mar Não esqueci, aqueles gavos onde vivi São tão difíceis de encontrar Aqueles gavos que ficam junto ao mar